É no baile lodadão que a novinha tá que tá É no baile lodadão que a novinha tá que tá Senta, senta na minha pica diva, 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 divagar Senta, senta, na minha pica devagar Senta, senta na minha pica devagar As novinhas senta, 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 senta Senta, 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 senta na minha pica devagar É no baile lodadão que a novinha tá aqui tá É no baile lodadão que a novinha tá aqui tá Senta, senta na minha pica devagar, devagar, devagar Senta, senta na minha pica devagar Senta, senta na minha pica devagar Senta, senta na minha pica devagar As novinhas senta, as novinhas senta, 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 senta Senta, senta na minha pica devagar